Bem-vindo a Taboão da Serra, terra de muito valor Engenheiro Daniel, o povo aprovou E com Erika Frankini pra cidade avançar Eles têm competência, Taboão vai prosperar Taboão da Serra, aqui é nosso lugar Nossa cidade tem belezas e precisa melhorar O povo tá cansado de tanta enganação Renovação e esperança nessa eleição Vamos soltar 44 Agora Engenheiro Daniel, o povo te apoia Vota 44 Agora com o apoio de Ney Santos Esse tem história, vota 44 Agora Engenheiro Daniel, o povo te apoia Vota 44 Agora com o apoio de Ney Santos Esse sim tem história!